Reunião Conselho de Gestão Fundo Covid-19 e o Salão Ministério de Finanças Sábado Né aprovou na montante global da proposta do Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação atuou o subsídio do Estudante Sira e Estrangeiro. E a agenda hoje discutimos com a proposta do Ministério do Negócio Estrangeiro atribuição do subsídio do Estudante Sira e do Railio. Então, o Conselho aprova de uma montante global. O Conselho precisa de decisão da atribuição para cada estudante que tem custo de vida e a nação de vida. E o Conselho precisa de verificação da velocidade dos dados. A Secretaria do Mocê prepara um mecanismo de pagamento para beneficiar o Sira. Com a montante e a uma cada estudante se acima, a Secretaria do Fundo Covid-19 está em resolução do Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação. Em termos de plafo no orçamento, o Conselho de Gestão é a aprovação. Mas bem, em linha, desagregação, caninha, orçamento, total orçamento atribuído ao estudante Sira e da Ida, o Ministério do Negócio Estrangeiro sempre prepara a resolução, ele apresenta para o Conselho do Ministro para ver a aprovação. Já foi na aprovação, mas que apresenta o secretário técnico para o tabelar a área, para depois o tabelar a distribuição. O Ministério do Negócio Estrangeiro prepara a proposta de resolução para depois de estabelecer a desagregação e a informação do telefone. Total orçamento para a Covid-19 é um dolar americano com a atosira lima nula, mas um levantamento extraordinário para o fundo petrolífero, o montante com a atosira lima nula. Octaviano Gomes, Zonico Pinto, XMN.